Oh, louvado seja! A palavra de Deus diz Deleita-te no Senhor E Ele concederá O desejo do teu coração Salmo 37 Versículo 4 Com alegria Cantemos ao Senhor Oh, homem Rei deleitativo Senhor Ele Você verá As petições do teu coração Oh, homem Rei deleitativo Senhor Ele Você verá As petições do teu coração Confia Confia Só em Deus Que te orará Espera Só em Deus Ele fará Oh, homem Oh, homem Venha deleitativo Senhor Ele Você verá As petições do teu coração Eleitativo Oh, homem Venha deleitativo Senhor Ele você verá As petições do teu coração Confia 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 Ó, homem schedule Ele me eleita a ti no Senhor Ele me concederá As petições do teu coração Uma vez mais Oh, vem Ele me eleita a ti no Senhor Ele me concederá As petições do teu coração As petições do teu coração As petições do teu coração